É um prazer estar aqui com vocês na semana 5, como a gente tem feito após um começo introdutório, depois de olhar os gêneros antigos, nós mergulhamos nos gêneros, falamos sobre romance na semana 3, conto na semana 4 e agora vamos falar um pouco sobre poesia. Essa semana reserva uma série de surpresas para vocês, nós teremos essa aula que é uma videoaula, depois teremos uma videoaula diferenciada e ainda uma entrevista com o professor Alexandre Pilati. Bom, como de costume, eu vou começar a nossa aula com uma citação que é a seguinte, e a vida, tenho certeza, é feita de poesia. A poesia não é alheia, a poesia, como veremos, está logo ali à espreita, pode saltar sobre nós a qualquer instante. Esse senhorzinho simpático aqui é o Jorge Luiz Borges, um escritor, ensaísta, poeta, contista, argentino, e o que ele está dizendo aqui é que muitas vezes, e nós vamos ver isso também na entrevista, muitas vezes a poesia é considerada um gênero distante de nós, e o que nós estamos fazendo aqui no curso é fazer o inverso, dizer, não, peraí, a poesia é um gênero muito próximo de nós, é um gênero que talvez inclusive defina uma série de características, de capacidades, de atributos humanos que são muito próximos do que seja o poético. E é isso que nós vamos ver hoje, origem de poesia e um pouco da história da poesia até, enfim, pelo menos até o século XIX ou até a modernidade. Para começo de conversa, é muito difícil localizar o que seja a origem da poesia, né? Eu sei que é um pouco assustador você ver uma imagem de Homens das Cavernas numa aula sobre teoria e literatura, mas é porque a origem da poesia é uma coisa muito remota, muito mais insondável até do que a origem do conto. Não sei se vocês se lembram, na semana passada a gente conversou que os primeiros registros de histórias contadas em formato de conto remontavam ao Egito há 4 mil anos antes de Cristo. Bom, a poesia pode ser um negócio muito mais antigo do que isso, né? As primeiras línguas organizadas remontam a 80 mil anos. E não é estranho pensar que assim que começaram a desenvolver uma linguagem articulada, os primeiros humanoides brincaram com essa linguagem. Então, é quase impossível precisar, quando começa, sobretudo do ponto de vista oral, quando começam a acontecer exercícios que depois nós definiríamos como poéticos. Mas é importante desde já indicar que a poesia, no sentido mais primitivo possível, mais originário possível, é essa exploração do caráter expressivo da linguagem, né? Ou seja, brincar com a linguagem, entender até onde vai a linguagem, o que pode a linguagem. E aí é nesse sentido que a gente imagina que desde o momento em que os humanos tiveram linguagem, eles passaram de alguma forma a experimentar o poético. Alguns poetas, escritores, teóricos, ensaístas, etc., por exemplo, como Manuel Bandeira, eles chegam a se perguntar, e essa é uma pergunta curiosa, eu não sei o quanto eu boto minhas fichas nessa hipótese, mas eu trouxe pra vocês só pra gente pensar a respeito, que é, será que a primeira linguagem humana não seria justamente poética? Ou seja, existem também campos da linguística que se perguntam sobre isso, né? Será que nós primeiro não cantamos para depois falarmos? Ou seja, será que primeiro nós não exploramos a capacidade musical, criativa, sonora da linguagem pra depois darmos uma razão pra nossa comunicação? Isso é, em que medida foram as obrigações, as necessidades práticas cotidianas que introduziram uma instrumentalização na linguagem? E nesse sentido, despoetizaram a linguagem. Esses ensaístas, poetas, escritores e tal, que brincam com essa hipótese, eles defendem, portanto, que fazer poesia seria encontrar esse primeiro estágio da linguagem, ou seja, fazer poesia seria encontrar esse momento em que nós ao mesmo tempo brincavamos e nos comunicávamos, e que essas coisas não estavam separadas. Se a gente parte desse lugar, ou seja, desse lugar do fazer poético, não se torna tão estranha a ideia de que, por exemplo, isso nós já vimos aqui, que os gêneros literários antigos eram todos poéticos, né? Ou seja, a linguagem dos gêneros literários antigos era a poesia. Quando se estava contando uma história, como na epopeia, essas histórias estavam inversas. Quando se estava encenando uma história, como no drama, essas histórias estavam inversas. E é claro, na expressão lírica, nas odes, nos hinos, etc., isso evidentemente também era inverso. Ou seja, a linguagem prosaica estava associada a uma certa instrumentalização, e a linguagem poética a esse exercício de exploração do caráter estético da linguagem. Com o passar dos séculos, nem com o passar dos anos, é com o passar dos séculos, a poesia passa a se concentrar no gênero lírico, né? Ela deixa de ser uma característica da épica, ou seja, as novelas de cavalaria ou as histórias orais na Idade Média, elas passam a ser mais prosaicas e a poesia abandona esse gênero literário antigo, né? E, com a entrada da modernidade, essas histórias passam a ser contadas cada vez mais em prosa. Não muito diferente vai acontecer com o teatro. Embora com o teatro tenha durado mais, a linguagem poética tenha durado mais no teatro, também pela característica performática do teatro, né? Ou seja, o teatro é uma arte de performance e é uma arte de memória. Então, nesse sentido, do ponto de vista linguístico, parece ter feito mais sentido que a linguagem poética demorasse mais pra sair do gênero dramático, né? Então, com o Shakespeare e com o Molière, por exemplo, ainda havia muitos teatros em verso e, mesmo em autores modernos como o Brecht, eventualmente, o verso volta como linguagem do teatro. Nós temos, no caso brasileiro, Gota d'Água, Ópera do Malandro, que são peças do Chico Buarque em linguagem poética. Então, o caráter mnemônico e performático do teatro faz com que, vire e mexe, a linguagem poética volte. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento dos gêneros, também é notável que a linguagem poética tenha se concentrado no gênero lírico. Avançando um pouco mais, é claro que eu percebo aqui que a ideia de remontar essa linha tão fina, trazendo a poesia quase lá do tempo das cavernas até a modernidade, é uma recuperação um pouco redutora. Eu estou ciente disso. Mas o ponto é, o que me interessa aqui é mostrar que, a partir da modernidade, aqui entendida no sentido lato, ou seja, desde as grandes navegações, por exemplo, a partir da modernidade, há uma concentração do lírico, ou da poesia, dentro do discurso lírico. Isso é que é importante para mim. Ou seja, se existe uma ligação entre a prosa e uma certa necessidade de comunicar algo, que é uma coisa que nós estamos namorando aqui ao longo das semanas, ou seja, existe uma necessidade de dizer, e essa necessidade de dizer retira um pouco a poeticidade do prosaico e faz da prosa um gênero mais comunicativo, um gênero que trabalha em padrões mais pragmáticos, a poesia faz sentido, dentro do desenvolvimento da modernidade, que a poesia tenha se alojado no lírico, tenha se alojado no gênero que está dedicado a falar sobre aquilo que sente o eu do poema. Aliás, eu até coloquei aqui no slide essa figura do eu lírico ou eu do poema é uma construção do século XVIII, e não antes disso, o que também dá a dimensão dessa maturação da linguagem poética dentro do gênero lírico. Ao mesmo tempo que nós temos essa concentração da poesia dentro do gênero lírico, e eu acho que é um fenômeno complementar, ao mesmo tempo, alguns escritores, desde meados do século XIX, vão começar a se expressar a partir daquilo que nós chamamos poema em prosa, ou poesia em prosa, ou seja, vão construir poemas, mas escritos na linguagem prosaica. É claro que a gente tem alguns exemplos disso mais famosos, como o Rambo ou como o Baudelaire, mas a gente também pode pensar em romances, no caso brasileiro, por exemplo, do século XX, que estão tão próximos da poesia que talvez eu não soubesse distinguir. Uma vez eu dei uma entrevista para um jornal e me perguntaram assim, qual que é o seu livro de poesia preferido? E eu disse A Educação Pela Pedra. Desculpa, eu disse Grande Sertão Veredos, que é um livro de prosa. E ao mesmo tempo, um livro de prosa preferido, eu disse A Educação Pela Pedra, do João Cabral de Melo Neto, que é um livro de poesia. Ou seja, chegam em determinadas obras, esse limite é tão próximo que não dá para classificar para um ou para outro. Isso é menos importante para nós, entender se um livro é poesia ou prosa, do que o efeito dessa impossibilidade de classificação. Ou seja, os poetas do século XIX começam a produzir poesia em prosa a partir de um incômodo, que para nós é muito importante, que se origina dessa pergunta. Será que é possível produzir o efeito poético pela poesia? Porque a poesia, se nós recuperarmos essa pequena historinha da poesia que eu tentei refazer aqui, a poesia seria um gênero que remonta às brincadeiras originais do humano com a linguagem. E o efeito provocado por essa poesia também é capaz disso. Não sei o quanto vocês já viveram isso, mas alguém fala um poema para vocês, sei lá, Cruz na porta da tabacaria quem morreu o próprio Alves, do ao diabo o bem-estar que trazia desde ontem a cidade mudou. Isso é tão melodicamente perfeito que nos suspende um pouco do mundo cotidiano. E aí os poetas do século XIX estavam se perguntando, será que os nossos poemas ainda são capazes de suspender o leitor em relação ao mundo, ao acelerar do mundo cotidiano? Aí tem uma metáfora maravilhosa do Benjamin sobre o Baudelaire, que a poesia é uma espécie de luta de esgrima em que o poeta, ao receber o golpe final, grita e a poesia é esse berro daquele que vai morrer no meio da luta. Então, assim, esse intervalo do poético é cada vez menor a ponto de escritores se perguntarem se ainda estão fazendo poesia ao fazerem poesia. Eu espero que esse lá não tenha ficado muito confuso, mas a ideia é essa. A poesia é uma linguagem e, ao mesmo tempo, ela recupera certas ações do humano que não estão ligadas ao universo pragmático. Elas estão ligadas ao lúdico, à experimentação, aos sentidos, à música e, por conta disso, não necessariamente um poema é poético e não necessariamente um texto em prosa, da mesma forma, é prosaico. O que eu tentei fazer nessa primeira videoaula da semana 5, lembrando que a semana 5 é uma semana muito especial, teremos aula diferenciada e teremos uma entrevista com o professor e poeta Alexandre Pilati, foi basicamente três coisas. Primeira, visitar com vocês as origens da poesia. Claro, aquela origem mais ou menos fabulosa da poesia, quase como um canto de pássaros, muito improvável, ou quase inverossímil, mas também coisas muito importantes para nós, que é a observação, por exemplo, de que os gêneros literários antigos eram todos em poesia, eram todos feitos em linguagem poética e que a linguagem prosaica estava destinada a textos mais instrumentais, mais práticos, mais historiográficos, mais de registro. O segundo ponto, o segundo aspecto que eu tentei tratar nessa videoaula é por que e de que maneira e quando a poesia acabou convergindo para o gênero lírico e se estabelecendo dentro do gênero lírico. A pergunta que nos interessa é por que em algum momento nós paramos de contar histórias em poesia e passamos a contar histórias em prosa? Ou por que o teatro, nem sempre, porque no caso do teatro a poesia volta, por que o teatro passou a ser encenado em prosa e não encenado em poesia? Essa é a pergunta interessante para nós. E por fim, que talvez seja a questão mais complicada, mais sofisticada dessa primeira videoaula é será que em algum momento a poesia perde o seu efeito poético e é melhor fazer poesia em prosa do que poesia em poesia? Ou seja, será que em algum momento as pessoas já estão tão encharcadas, tão saturadas de poesia que a poesia não tem mais esse efeito que tinha até a modernidade de suspensão, digamos, dos afazeres ou do mundo cotidiano? Lembrando que, só porque isso vai voltar pelo menos na entrevista com o Alexandre Pilates eu tenho certeza, essa suspensão da poesia do mundo cotidiano é sempre relativa, porque ela suspende em um determinado sentido, mas ao mesmo tempo aborda muito radicalmente esse mundo cotidiano. Talvez seja das nossas linguagens aquela que mais radicalmente traz a matéria da vida para dentro do texto da literatura. Espero que vocês tenham gostado e se divertido também com essa viagem histórica. Acessem os monitores, acessem o professor, revejam as aulas ou a aula todas as vezes que for necessário e estamos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.